Após ouvirem os gritos, os vizinhos chegaram a socorrer a criança que ainda estava com a faca cravada no corpo. Mesmo com o acionamento da polícia e do socorro, a garota morreu no local. Após receber informações de que o suspeito era Miguelinho Pernambuco, um militar de folga conseguiu prender o acusado que tentava fugir. No momento da prisão, as mãos de Miguel Mariano de Souza Gomes, de 19 anos, e uma jaqueta dele, que estava dentro de uma mochila, estavam sujas de sangue. Neste vídeo, ele confessa que queria matar a mãe e, como só encontrou a filha, a matou. O motivo, segundo o homem, é que a mulher teria feito macumba para atrapalhar o relacionamento amoroso dele. Eu não achei a mãe dela, não. Você queria matar a mãe dela? Uhum. Você estava com raiva da mãe dela? Estava, pelo que ela fez comigo. Você deu quantas facadas nessa criança? Não sei não, eu cheguei na hora do ódio, não vi mais nada. Depois eu só desci ali correndo, peguei minha bolsa ali e vim. Você tirou a roupa? Você trocou a roupa? Não, eu estou com a mesma. Está com a mesma? Uhum. Mas você estava de blusa, né? Na hora, né? Porque as mãos de sangue na blusa ali é da criança. Uhum. A faca, você pegou essa faca onde? Era deles lá mesmo. Da casa? Uhum. Qual o motivo que você fez isso com essa criança? Essa é uma criança de 5 anos de idade. Seguiu, eu não achei a mãe dela, não. Você queria matar a mãe dela? Uhum. E a criança estava onde na hora que você chegou na casa? Estava leitada na cama, duas, sem roupa, dormindo. Eu só cheguei, me tirei a faca. Olha pra tela. A criança estava dormindo. Você matou ela dormindo? Uhum. Olha pra tela. Você matou essa criança dormindo? Uhum. Uhum. Uhum.